Gente, obrigada por me receberem, eu amei o filme, amei, 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 amei. Quando a gente tava vindo pra Salvador, a Anny tava no mesmo voo, voo todo hostilizado, e tinha uma menininha comigo no transfer, e imediatamente ela reconheceu o Tartarugas Ninja. Diante disso eu pensei, qual que é o motivo que vocês acham que faz esse desenho ser tão atemporal? Porque a gente tá falando de um desenho que tá aí, há uma carinha já, né? O que vocês acham que tem de mais mágico nesses personagens, ou na história? Eu acho que é inovação, por mais que seja um desenho temporal como você mesmo falou, porém ele vem o tempo todo se inovando, criando detalhes que a atualidade já vem consumindo. Acho que é um grande detalhe importante pra esse sucesso que é. Quanto mais você assiste a Tartarugas Ninja, a gente fez uma pergunta pra gente aqui, qual é a edição que vocês mais assistiram? Eu digo, eu assisti a todas, e eu não me lembro da edição. Só me lembro de ter assistido várias. E é uma animação muito divertida, eu acho que isso viaja assim, eu acho que independente se é Tartaruga, se é não sei o quê, Porque quando você assiste algo, você relaxa, você dá boas risadas, você se conecta ali com uma coisa que simplesmente te distrai, te diverte. É interessante, eu acho que... Te prende de frente à TV. Isso, e eu acho que a Tartaruga Ninja tem essa habilidade de vai divertir qualquer pessoa. Diz uma menina, menina, é interessante, é gostoso, é leve. E além das mensagens que de forma direta e indireta a Tartaruga Ninja traz. É, consegue se atualizar, né? Exato, porque tem muitos dos personagens que você se identifica. Sim, com certeza. De personalidade, comportamento, atitude. Então hoje, já que está nessa nova era de internet, da facilidade de acesso às coisas, Quem vai assistir vai entender do que eu estou falando de fato. Diz, caramba, tem muito eu aí. Então tem muito disso, assim, das Tartarugas. E acho que é, acho que não, certeza de ser um sucesso até hoje. Qual foi, se é que você ficou nervoso nessa sua primeira vez? Eu fiquei, como não? O nervosismo maior foi em qual parte, em qual momento? O convite. Foi na hora do convite, tá? Eu digo, eu vou fazer o quê, gente? Eu nunca fiz algo desse tipo. Os pacão, tá ligado? Tô dentro, vamos embora. Mas quando eu recebi o convite, caramba, sério? E eu digo, eu vou fazer o quê lá? Vamos lá. Já fui dirigido pelo Engel. E é uma lenda da dublagem. Eu digo, beleza. Tudo bem fingindo costume com o Engel, mas sabendo da potência que era. E quando ligaram a telinha lá e me deram os textos, assim, eu digo, cara, isso é real. Eu tenho que... O Engel fez assim, cara, você pode imitar vozes, você pode criar vozes. Que legal. Não necessariamente precisa ser a sua voz original e tal. Tanto é que a gente, eu fiz assim um negócio mais... E aí eu digo, pô, que legal. Então tá bom, me deixa à vontade aqui. Tanto é que foi muito rápido quando a gente acabou. Então, a experiência é única, assim. Mas o que mais me deixou ainda surpreso foi quando o convite chegou. Dá aquele... Foi inicial. É, tipo, nossa, vou interpretar isso mesmo. E pra você, Anny, qual que você acha que é o segredo, se assim posso chamar, pra não se repetir na dublagem? Você já tem um longo histórico. Você quantos anos? Eu tenho 20. Olha isso. Mais de 45, 50 até 10 filmes. Você acha que é, talvez, conhecer o personagem ou não conhecer o que que você acha que é o segredo? Eu acho que é abraçar o personagem. Porque conhecer, você nunca tem a oportunidade de conhecer antes. Você nunca recebe um super, enfim. Mas eu acho que quando você conhece a personagem, você tem que conhecer, você tem que realmente tentar conhecer, entender os trejeitos, os detalhes. E você abraçar aquilo, sabe? Você abraçar aquilo e não lutar tanto de tipo, ah, eu faria isso. Porque ali você pode trazer coisas suas, é claro, também. Pra deixar um pouco autêntico, sabe? Que isso eu gosto muito de fazer. Eu fiz isso bastante com a Apple também, que ela foi uma personagem muito solta. Então eu trouxe muito, muito, muito de mim. Que geralmente eu deixo mais de lado e faço o que a personagem pede. Mas é isso. É abraçar a personagem e fazer o que tá pedindo ali no momento. E agora, vamos fazer um isso ou aquilo rapidinho. Aproveitando que o alimento básico, né, de tartarugas é pizza. Amo. Comer pizza pra sempre ou nunca mais comer pizza? Pra sempre. Pra sempre, só pizza? Só pizza? É. Nunca mais com pizza. Eu amo. Não, gente. Eu amo arroz. Só pensar em deixar arroz pra trás. Não, mas se bobear, eu como pizza todo dia. Nossa. Não tem que ter ruim. Graças a Deus que eu la genética, pai. Pizza de arroz. Pizza de arroz. Eu amo, cara. Eu amo, eu amo, eu amo. Salvar o mundo todo dia ou férias a vida toda? Salvar o mundo todo dia. Nossa, gente. Se você tira férias a vida toda, o mundo acaba? Não, ele continua ali. Ah, então férias a vida toda. Não tem mundo pra salvar. Não, não, não. Se tem... É claro. Se tem só de trabalho, o vídeo rola. Mas... Então vamos deixar, vamos ficar umas férias a todas. É, salva algum tempo e depois vai umas férias. Lutar contra um super vilão todos os dias da vida ou morar no esgoto pra sempre. Rapaz. Falando no esgoto é meio complicado, né? Complicado, né? Sem ser uma tartaruga eu acho meio complicado. Lutaria com um vilão. Ainda mais de ter fama de cheiroso, como você tava falando aqui. Isso é muito elogiado de ser cheirosa, hein? Vai viver no esgoto e vai dar certo. Não vai rolar, gente. E por fim, Tartarugas Ninja Caos Mutante é? Atualmente gigantesco, importantíssimo pra mim. Uma benção. Uma benção na minha vida. Amém. O ápice da diversão. Arrasou, gente. Muito obrigada. Obrigado a você.